Música Abrahim, vôno. É claro que você vai fazer o carro, mas não tem o carro que você vai fazer. Você vai ficar com o carro? Você vai ficar com o carro? É um dia, cara. O que é que é isso? Tudo bem, então? Sim, temos uma desacção de direcção Temos uma desacção de direcção De cima e dentro De cima É uma desacção Nós fazemos essa desacção Onde está a gente Tinha de direcção É uma desacção ... ... ... ... ... ... O que você faz com o Carondy? O carondy, que vocês precisam se Sherman. Estãoриando com o Carondy. Está em um Vasco da Carondy! O Carondy, está no Carondy, é eu o Carondy. Isso é assim. É o Carondy, vamos fazer um pouco, vamos começar a fazer um barulho. Obrigado.